Então, a Simpática Carisma, encontramos a Lívia lá na Fitness, né? A Lívia, a Simpática Carisma. Qual o momento, falando sério agora, de todos esses anos participando, ajudando com o seu carisma, pedindo pro pessoal doar dinheiro que você mais curtiu de todos os anos do Teleton? Não vale falar o último esse, que você ia falar esse. Mas lembra algum momento especial seu do Teleton dos outros anos? Dos outros anos, eu acho que nada vai ser parecido com o que eu fiz hoje, que é educador, mas eu tinha cheio no palco ao vivo. Porque poderia ficar aí no terno, sei lá, mostrar, vencer e na verdade, eu quero ver essa gravação, chegar na minha casa, molhar no YouTube, o que aconteceu? Se apareceu, se não apareceu, como é que foi? Foi tão rápido, foi tão doido. Então, acho que esse foi o momento de superação, foi o Dessenticaturas Teleton. Bacana, Lívia, nós do Jornal 1 somos fãs de você. A gente queria que a Lívia tivesse um talk show. Você não pensou em ser apresentadora, entrevistar os famosos, artistas? A gente tem que ter carisma e simpatia. Podia fazer isso, Lívia? Então, eu deixo assim a vida me levar. Eu acho que eu estou aí, estou na pista, é o que as pessoas dizem. E eu acho que quando a gente é lembrada, porque o projeto tem cara da gente, acontece naturalmente, nós não queremos. Eu não estou querendo uma coisa específica, porque nós fazemos que a gente pede tanto para o universo uma coisa, e aí a gente pode até conseguir, mas aí você recebe. Mas você não sabe que teria algo muito melhor se a gente tivesse feito aquilo. e eu deixo a você. Bacaninha. Falando a última pergunta, qual o trabalho que você mais gostou de fazer aqui no SBT? Você fez tanta coisa, uma mulher multiuso, faz tudo, apresenta, repórter, fez brincadeira, fez tudo. Qual o trabalho que você mais curtiu fazer? Aqui eu acho que eu me realizei como artista. Eu apresentei, eu interpretei, eu cantei. Eu acho que eu fiz de tudo um pouco, mas nada é melhor do que trabalhar com as funcências só. É a melhor, é o auge. Para mim é estar no lado dele, poder conversar com ele, sabe, para o que eu falo, te conhecer, brincar, tudo mais. E você brinca tão bem, né? Ah, a gente bagunça mesmo, gente. É de igual para igual, lá ninguém é. Obrigado, Lívia. Valeu, Renato, o Repórter Show. É, entrevista Marília Andrade agora para o SBT. E daqui a pouco a gente continua aqui no Teleton com mais gente bacana, mais gente legal. Renato Repórter Show, uau!